O final de semana mais comentado e esperado já está chegando. E elas também. Sexta, sábado e domingo, a Princesinha do Puros será palco do maior festival de praia do sul do Amazonas. 27ª Festa do Sol. Diversas atividades esportivas e culturais. Desfile do Garoto e Garota Sol. E participação confirmada das melhores atrações musicais. E no domingo, dia 3. Oi, gente! Chora não, coleguinha! Uma mega atração nacional já confirmada. Alô, eu tô ligando só pra te dizer. Simone Simária, as coleguinhas mais queridas do Brasil no domingo, dia 3. Fala, galera de Madre, Simone. Simária. Estamos passando pra avisar vocês que dia 3 de setembro tem Simone e Simária fazendo o jogo massa pra você. Ô, nós estamos chegando aí pra quebrar tudo pra vocês. Você não pode perder. Vem curtir. Vai ser imperdível. 27ª Festa do Sol. Esta edição vai ficar na história. Organização. SEMEC. Realização. Prefeitura de Lábrea. Compromisso com o povo.